Olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pois bem, hoje eu te apresento o Parque Lago Azul, um parque de Curitiba que fica no Ganchinho, próximo ao Umbará. O Parque Lago Azul tem esse nome justamente porque lá há um lago e esse lago era azul. Pois bem, eu visitei esse parque semana passada, fazem 5 dias que eu estive nesse parque. Mas me surpreendi porque a lagoa que era azul passou a ser verde ou escura e está com cheiro ruim ou está fedendo, vamos dizer assim. Mas ainda assim não quebrou o encanto do parque, pois esse parque tem churrasqueiras, tem playground, tem uma grande área verde, um bosque, canchas para a prática de esportes com bola e dentre outras coisas ali que você pode encontrar e se divertir. É muito utilizado também para confecção de buques, as pessoas vão lá para serem fotografadas. Quando visitei esse parque pela primeira vez, o que me chamou a atenção foi as flores que havia lá. Estava super colorido o parque, mas agora infelizmente estamos no inverno e também senti falta dessas flores. Na verdade o parque está um pouco, para não dizer muito, descuidado. Mas enfim, ainda assim eu recomendo você visitá-lo. Mas para você ter uma noção de como era esse parque e também conhecer o parque atual, você vai ver agora algumas fotos das primeiras visitas que eu fiz nesse parque e posteriormente o vídeo que eu fiz agora nesta última visita. Então vem comigo neste vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou mostrar um pouquinho do parque para vocês. E aí 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 Essa aqui é a lagoa que dá nome ao parque. E aí 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 deixe seu like aqui embaixo e se inscreva em meu canal assim você favorece que eu visite novos pontos turísticos e apresente pra você é isso aí, um abraço e até a próxima Olá, você gostou desse vídeo? eu espero que sim então que tal dar uma força para o nosso canal se inscrevendo nele é muito simples basta ver sobre este quadrinho e clicar nele ok, automaticamente você já está inscrito em nosso canal e que tal receber todas as novidades do canal em primeira mão é muito simples basta ver aqui nesta rodinha e clicar sobre ela vai aparecer esta mensagem enviar para mim todas as notificações deste canal basta marcar e salvar pronto, agora você vai receber no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador em primeira mão todas as postagens do canal é isso aí um abraço e até a próxima e aí e aí e aí Amém.